Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos fazer, como todos os meses, unboxing mensal da caixinha do site Look Fantastic e hoje temos a caixinha do mês de Março que é esta aqui. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Bom, então, como vos disse, a caixa tem assim estas senhoras e deve ter a ver com o dia da mulher, digo eu, e diz que there is no force more powerful than a woman determined to rise. Portanto, não há força mais poderosa do que uma mulher determinada a subir. Portanto, uma caixa, tema, dia da mulher e então temos os nossos 6 produtos, como todos os meses. Este mês não traz outra vez revista, não percebo. Diga-me mais nos comentários se vocês receberam revista ou não. Eu mais uma vez não tenho revista, é assim, decidam-se. Eu só quero que se decidam. É para termos revista? Não é para termos revista? É porque imaginem, literalmente tem sido. Há meses em que tem revista, há meses em que não tem revista, há meses em que tens revista. Decidam-se de uma vez por todas. Tipo, é na boa não pôr em revista, eu acho que até em termos de roupar o ambiente é bom. Eu não tenho, digam-me mais se vocês têm também ou se não têm, só para perceber se isto foi só comigo ou não. Pronto, temos então os nossos 6 produtos e eu vou estar aqui com o auxílio do site Look Fantastic, neste caso da app, para ver o que é que cada produto faz. Ok, o primeiro produto que encontrei aqui já no site é uma máscara de cabelo da marca Christophe Robin e esta é a Mask Regenerating Mask, máscara regeneradora com óleo de figo, óleo raro de figo da figueira da Índia, pelo menos é o que diz aqui no site. Isto então é para reparar, é uma máscara reparadora Rare Prickly Pear, então assim, ok, está certo. É o óleo raro da figueira da Índia. Pronto, este é um tamanho de 500ml, 50ml e é também de Alex, ok, portanto vem assim neste frasquinho de plástico. Então é uma máscara para o cabelo, diz para nós aplicarmos no cabelo depois de pôr o shampoo, massajar da raiz até às pontas, adicionar um bocadinho de água para emulsificar, deixar apenas 2 ou 3 minutos e depois tirar do cabelo. O cabelo vai ficar subduoso, macio e protegido. E diz que é sem silicones e com produtos, uma seleção de produtos naturais e orgânicos e ingredientes ativos num container reciclável. Isto é espetacular. Esta marca também é vegan, portanto para além de ter uma embalagem que é reciclável, é vegan. E então isto é um produto de Alex, 50ml, sendo que, eu vou fazer as minhas continhas obviamente, o tamanho grande são 250ml, portanto isto é também de Alex, é tipo um quinto vá. E o tamanho grande custa 53,45ml, portanto eu vou fazer as minhas continhas e vou deixar aqui naquela rodapé que eu costumo deixar, vou dizer mais ou menos quanto é que este tamanho de 50ml vale o produto de cabelo. Very excited, muito satisfeita e este é o primeiro produto. O próximo produto é um produto da marca Bloom & Blossom, eu creio que é Bloom & Blossom, exato, Bloom & Blossom e é um Wonder Worker Multitasking Bone. E ele diz então que é aplicar em qualquer sítio que precise de atenção, portanto no caso isto é um daqueles produtos tipo Elizabeth Arden, 8 Hour Cream, Dr. Popo, Veolia da Skin Food, aqueles bálsamos ricos, multifunções, que vocês podem aplicar no rosto, no nariz, quando estão doentes e ficam o rosto todo a escamar, que o nariz no caso todo a escamar, o rosto todo dá, mas o nariz todo a escamar, cotovelos super secos, calcanhares dos pés mesmo mega, mega secos, joelhos, o que for. Portanto, qualquer que seja, rosto, corpo, qual for o vosso sítio que necessite de extra hidratação rica, este é o tipo de produto, sendo que há imensos no mercado do género. Mas pronto, claro que eu fico sempre satisfeita por experimentar um novo. E este então é 15ml. E este é uma marca de Inglaterra, creio eu, ao menos diz-me aqui Great Britain. Este então são 15ml e o tamanho grande, o tamanho original, vá, full size, são 50ml, portanto isto é um tamanho deluxe, 15ml não é mau. E o tamanho de 50ml custa 18€. Portanto, mais uma vez eu vou pôr, vou arredondar e vou pôr aqui no rodapé quanto é que este produto mais ou menos vale. Temos um produto que é, vá, deluxe e é aqueles produtos que é para tudo. Ora, o próximo produto é um pincel full size da marca Brushworks. Nós já recebemos alguns produtos, alguns pincéis especificamente desta marca específica e eu gostei de todos. É uma marca que é cruelty free. E então, isto é um pincel full size, é o nosso primeiro produto full size e é o Double Ended Brow Brush. Portanto, diz que é um pincel com duas pontas, portanto, vai haver pincel dos dois lados e é específico para sobrancelhas. De um lado vai ser cortado, tipo angular cortado e do outro vai ser o escovilhão para pentear as sobrancelhas. Já tenho vários assim deste género e estes pincéis dão sempre imenso, imenso jeito. Este aqui especificamente não vai dar também para eyeliner e muitas vezes o que faço é utilizar estes pincéis também para eyeliner. Este especificamente é um angular mais gordo, portanto, vai ser melhor mesmo só para sobrancelhas. A loja é só para sobrancelhas. Pronto, e é assim. E então, este é o nosso primeiro produto full size. Eu não encontro especificamente este pincel aqui no site da Look Fantastic, não encontro, eu encontro. No entanto, eu encontro outros produtos, portanto, outros pincéis da Brushworks que são Double Ended, portanto, aqueles que têm pincéis dos dois lados. E quase todos rondam os R$4,95, R$5,95. Portanto, este produto vai ser, creio eu, mais ou menos o mesmo valor, sendo que não encontro este especificamente, mas os primos também, assim, exatamente o mesmo modelo, só que com pontas diferentes, rondam esse valor. De qualquer das formas eu vou tentar encontrar. E se eu encontrar o valor específico deste, eu vou pôr também aqui no rodapé. Primeiro produto full size. Ora, o próximo produto é de uma marca que é a Ahava, e isto é um sabonete de mar morto. Aqueles tipo mar mortos, lamas dos mar mortos, pronto. Super famosos, a gente já deve ter visto, nem que seja no shopping comercial, tipo alguém a fazer demonstrações de cenas do mar morto, pronto. Supostamente é muito bom papel. No caso, isto é um sabonete mineral de lama do mar morto. Eu creio que esta marca é sem parabéns, exatamente. Estava a tentar prejudicar a cruelty free ou vegan, mas não me dizem aqui nada. Este é um sabonete, não é full size, é também deluxe. O tamanho full size eu tenho aqui, o tamanho full size são 100 gramas e este são 30 gramas. Portanto, vem um sabonete normalíssimo, assim. É um sabonete mais pequenininho, pronto. No caso, este aqui diz que é especificamente para remover as impurezas e refrescar a pele. Ainda não percebi se isto é para o rosto ou ser para o corpo, sendo que eu tenho quase certeza que isto é para o corpo. Ok, ele diz que mime o rosto e o corpo com o sabão purificante de lama da Ahava, ideal para tipos de peles oleosas. A barra de sabão sem óleo faz espuma luxuosa ao entrar em contato com a água, removendo delicadamente a sujidade e as impurezas sem retirar a hidratação da pele. Portanto, dá tanto para o rosto como para o corpo, sendo que para o rosto é mais adequado para peles mistas oleosas. O grande de 100 gramas custa 9,95, portanto, mais uma vez, este de 30 gramas eu vou fazer as minhas continhas e vou deixar no rodapé. De seguida, temos um hidratante da marca Polar, que já saiu aqui várias coisas desta marca, sendo que já saiu um hidratante de dia, já saiu um creme de noite, já saiu um protetor solar, todos os produtos que as penteiras estão à marca são maravilhosos. É tudo à base de ingredientes nórdicos, portanto, eles têm aqui umas berries e umas cenas todas nórdicas, tipo lá de cima, de cima, de cima, tipo escandinávia, e são tudo ingredientes espetaculares para a pele, normalmente. Este então é um creme, eu estou super curiosa com este creme, porque logo a primeira foto, algo que me aparece, é logo este creme e uma textura, tipo azul em gel, não sei se vocês conseguem perceber. Isto chama por mim, tudo que é texturas em gel, assim meio azuladas, fininhas, aquosas, é o que eu gosto de utilizar, pelo menos durante o dia. À noite eu não me importo utilizar um creme hidratante que seja um bocadinho mais pesado, mas durante o dia eu gosto destas texturas assim, portanto, já estou mega excited para experimentar. Este então é o Ice Source Ultra Moisturizing Iceberg Water Cream, com água de iceberg, iceberg water. Isto parece-me tão, tão bem. Portanto, este vai ser um creme hidratante de dia, assim em textura gel, e no caso vai ter água de iceberg, que supostamente deve ser bom, digo eu. O que é que ele promete? Ele promete ser um Skin Perfecting Westerizer com uma textura gel e refrescante. Ajuda para dar uma onda de hidratação à pele, infusão rica, encapsulada de água glacial, com pós levemente matificantes, ajuda a aperfeiçoar as imperfeições e reduzir a oleosidade e o brilho da pele. Este hidratante é enriquecido com ingredientes hidratantes e ajuda a criar uma complexion luminosa sem excesso de brilho. Vegan também, sem parabéns, sem álcool e sem óleos minerais. Yes! Isto é tudo o que eu quero, só tenho pena que não seja o tamanho grande, porque isto parece maravilhoso. Estou super, super curiosa. Pronto, este é tamanho Deluxe, mais uma vez, e diz aqui também que é 95% de origem natural. Uau! Meu Deus! I love it! Este então são, eu creio que isto é de 30 mil litros, não estou em erro. 20 mil litros, afinal. Triste. Pronto, o tamanho grande são uns 50 mil litros, portanto isto é um Deluxe Size, é praticamente metade do tamanho, sendo que o tamanho grande de 50 mil litros custa 31,95. Mais uma vez vou fazer as minhas contas e vou deixar aqui no rodapé. Estou tão entusiasmada com este produto. Sendo que eu estou a gostar muito da caixa até agora, não fui a mentir, mas este produto, e já estou aqui a ver outro que eu também estou mega curiosa, também é um creme hidratante que eu quero experimentar há séculos, portanto, yes, love it! O próximo produto é um produto da marca First Aid Beauty, e eu adoro todos os produtos que já tive desta marca até agora, portanto estou tão satisfeita que tenha vindo este produto. Este produto especificamente já estive no meu carrinho, na Look Fantastic, para comprar várias vezes, porque este é um produto que o Skin Care by Hiram, o Hiram, está sempre a falar, e é um produto que eu sei que não é muito caro, porque a First Aid Beauty é uma marca que não é, não é tipo baratíssima, de tipo supermercado, mas também não é cara, portanto anda ali entre os, normalmente entre os 10, 15, 20, 25 euros, máximo, é esta a general de preços. Eu já estive a comprar este creme várias vezes, que ele fala imenso, e agora fui ver o site do Look Fantastic para tentar perceber o preço, e está escutado, mas eu sei que este produto está na Look Fantastic, porque eu já estive para comprar várias vezes. Estou tão curiosa para experimentar, eu acho que vou já experimentar amanhã. Eu nem sei qual é que estou mais entusiasmada, honestamente, tipo, os dois, uau, ok, Coconut Water Cream, que é então um creme à base de água de coco, mas é tipo, é uma água de coco boa, ok, não é aquela cena que nós vemos lá o coco e pensamos, preencheu os poros e vai pôr os poros cheios de porcaria, tipo clogs pores, isto que eu quero dizer, só dá em inglês. Este creme supostamente é a melhor ver o segundo do Hiram, e é um hidratante, que é ótimo para pele mista oleosa, porque é water, ele chama-se mesmo Coconut Water Cream, porque a textura é mesmo tipo aguinha, e também é maravilhoso para pele sensível. Este então ajuda a hidratar, amaciar e recarregar a pele, até a pele mais sensível. É 9.6 gramas, eu acho que o tamanho grande, ou é 30 gramas, ou 30 gramas, ou 30 ml, ou 50 ml, eu tenho a ideia até que é 30, e tenho a ideia que é num pote, portanto se calhar até é 50. Eu tenho a ideia que ele vem assim num pote, se não estou em erro. Acho que sim, acho que vem num pote, com uma tampa cor-de-rosa e tem que se tirar a tampa. Muito curiosa, alergicamente testado, sem fragrâncias artificiais, hipoalergénico e sem perfumes artificiais, portanto, super excited. Vou tentar descobrir o preço dele, sendo que lá está agora, não consigo portar escutado, mas se eu descobrir, vou pôr aqui mais ou menos o valor deste tamanho pequenino na caixinha. Ok, por fim, temos o único produto de maquilhagem, que é um lápis de olhos, neste caso é da marca Lottie London, e é o AM2PM Retractable Eyeliner, portanto é um eyeliner retrátil para os olhos na cor preta normal. Encontrei-o aqui no site da Lottie Fantastic, portanto, ele diz que custa R$5,95, e este é também full size, e é um lápis de olhos preto normal, retrátil. É o nosso segundo produto full size, são os dois produtos full size, assim, um bocadinho fraquinho, sem termos de valor, mas a caixa está tão boa, que eu nem sequer me vou queixar. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer aí embaixo, nos comentários, qual é que foi o vosso produto favorito, e se recebem a caixa, digam-me o que é que vocês acharam da caixa deste mês. Sem dúvida que desde quando começou, eu acho que esta é sem dúvida a minha favorita. Obviamente que, como já vos disse anteriormente, só temos dois produtos full size que até nem são assim muito valiosos, que é o pincel que ronda aqui por 5€, e o lápis também ronda aos 5€. No entanto, os produtos são muito interessantes. Estes Wonder Balms dão sempre, sempre jeito. O produto de cabelo, eu estou super, super entusiasmada para experimentar. E a máscara, na verdade, é super, super cara, portanto, muito curiosa, espero que seja bom. O soap também me parece super bem, obviamente, e, obviamente, como vocês perceberam, eu estou extremamente entusiasmada com estes cremes hidratantes. Isto principalmente para quem tem a pele mista oleosa, normal mista oleosa, estes cremes são top por terem vindo nesta caixa. Estou mesmo, mesmo, mesmo satisfeita. Porque, na verdade, são produtos que eu tenho muita curiosidade, excepto o lápis, obviamente, porque eu tenho 20 mil lápis pretos e, tipo, provavelmente até vou dar a alguém a roupa numa giveaway, porque tenho tantos lápis pretos que não faz sentido. E até aposto que o lápis vai ser super bom, porque já as muitas coisas da Olatilandane é bom, mas não vale a pena eu ter tantos lápis. Fora o lápis, porque é a única coisa que não me interessa assim tanto. O pincel, há sempre imenso jeito. Máscara de cabelo, eu estou sempre pronta para experimentar máscaras novas, porque, aliás, os meus produtos quase todos favoritos de cabelo, tipo, em termos de máscaras, eu descobri nestas caixinhas da Look Fantastic e, obviamente, os cremes, eu estou super entusiasmada. Portanto, devo dizer que esta caixa, na minha opinião, está top. Obviamente que é uma caixa mais virada para o skincare, quem gosta mais de caixas com maquilhagem, se calhar, esta não vai ser das caixas que vocês mais gostam, mas eu gosto muito das minhas vertentes, portanto, eu estou muito satisfeita com esta caixa e acho que a seleção está top. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários o que é que vocês acharam e espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau.